O motorista de aplicativo foi preso horas depois do crime e vai responder por homicídio doloso, que é quando há intenção de matar a vítima. Ele foi preso e autuado pela prática do crime de homicídio qualificado. Motivação se deve pela incidência da futilidade, uma motivação futil, e pelo emprego de recursos que impossibilitaram a defesa da vítima. A pena culminada a esse tipo de delito, ela equivale a 12 a 30 anos de reclusão. O crime foi aqui bem próximo da 15ª DP. De acordo com o boletim de ocorrência, os dois se desentenderam. O motorista encerrou a viagem. O homem jogou uma... E ele acabou morrendo. A vítima se frente ao veículo. O motorista do veículo, a fim de fazer com que ela se retirasse da frente do veículo, acelerou e freou de forma bem brusca e rápida ali, né? A fim só de afugentar o passageiro que havia sido recusado. O que causou mais raiva e agressividade à vítima, que lançou, arremessou um dos copos que ele estava segurando em direção ao veículo. E o que aí disparou a sequência de violência e agressividade despropositada. Ele motivou por raiva, ódio e impaciência, né? Direcionou o veículo e acelerou contra a vítima vindo a atingi-la e ela vê a óbito no local. O carro envolvido no crime está na delegacia, aguardando a perícia. Veja como ficou o veículo. A vítima estava acompanhada da esposa, que fez o reconhecimento do suspeito na delegacia. Foi encaminhado à divisão de controle e custódia de presos da Polícia Civil do Distrito Federal, onde ele aguarda a audiência de custódia, que decidirá se a prisão em flagrante será ou não convertida em prisão preventiva. O carro envolvido no crime está na delegacia de custódia, que decidirá se a prisão em flagrante será ou não convertida.